Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que separaram 5 minutos do seu dia para ouvir Ensina-me, além de curtir, compartilhar e até mesmo salvarem suas playlists. Muito obrigado a todos vocês. E se você ainda não escutou, clique no link que está no comentário fixado ou ouça na sua plataforma de streaming preferida, cujo link estará na descrição deste vídeo. Por enquanto isso é tudo, até a próxima. Obrigado.